Com você eu fico tão sem graça e sem você eu sou mais um Você é a IGA de curva e eu sem freio nenhum Com você eu fico tão sem home e sem você não sei lidar Você é a IGA de marra, mas sei que tá louca pra dar Dar o rolê na Porsche, férias em Batoque Selfie no horizonte, love em Nova York Se que abusou fala merda de mim, quem me inveja fala merda de mim Vai falar merda de nós, mas peço que você confie em mim Ou quando tu chegar vai ter outro aqui, boa sorte Um, corte no whisky de cereja Dois, trago no meu último cigarro Três, anos sofrendo com sua ausência Quatro, anos comemoro seu descaso Um, forte abraça a todos que me odeia Dois, forte abraça a todos que me amam Foda-se se não curte, quem nasceu pra Gucci Gang nunca vai ser nego drama, eu tô Logo tá doana Na nave do ano Cusquete do ano Pusquete do ano é meu, todo dia é meu Foda tá do ano Na nave do ano Corrente do ano Pusquete do ano Pusquete do ano Eu só dei o olho pra tuas curvas Mas teus olhos dizem mais que tuas curvas Talvez meus olhos nessa estrada não enxerguem a curva Tô sem gasosa pra chegar, mas vou chegar Seu coração tá longe, mas tô indo buscar Perdi carona, não me deram, mas eu chego lá O foda é que se eu durmo nessa lotação Eu vou passar do mundo e não tem cobrador pra me acordar Tenho pensado em todas as atitudes Revendo uma por uma Antes que o sol vá embora O tempo mude, sou meu próprio fardo Mas separei o necessário do desnecessário Isso inclui, você é fato e não é fácil Abrir mão de uma história Construindo e de bloco em bloco Construí uma melhora ainda Isso é a vida, parei pra pensar Eu percebi que pensar demais Gastar tempo demais é bem melhor agir Com a gata do ano Na nave do ano Corrente do ano Pusquete do ano é meu Todo dia é meu Com você eu fico tão Sem graça e sem você eu sou mais um Você é a IGA de curva E eu sem freio nenhum Com você eu fico tão Sem home e sem você não sei lidar Você é a IGA de marra Mas sei que tá louca pra dar Dá o rolê na Porsche Férias em Batoque Selfie no horizonte Love em Nova York Se que abusou fala merda de mim Quem me inveja fala merda de mim Vai falar merda de nós Mas peço que você confie em mim Ou quando tu chegar vai ter outro aqui Boa sorte Um, corte no whisky de cereja Dois, trago no meu último cigarro Três, anos sofrendo com sua ausência Quatro, anos comemoro seu descaso Um, forte abraça a todos que me odeia Dois, forte abraça a todos que me amam Foda-se se não curte Quem nasceu pra Gucci Gang nunca vai ser nego drama Eu tô com a gata doana Na nave do ano Cusquete do ano Pusquete do ano é meu Todo dia é meu Foda tá do ano Na nave do ano Corrente do ano Pusquete do ano Pusquete do ano Pusquete do ano Eu só dei o olho pra tuas curvas Mas teus olhos dizem mais que tuas curvas Tá vendo meus olhos nessa estrada Não enxergue a curva Tô sem gasosa pra chegar Mas vou chegar Seu coração tá longe Mas tô indo buscar Perdi carona Não me deram Mas eu chego lá O foda é que se eu durmo nessa lotação Vou passar do ponto E não tem cobrador Pra me acordar Tenho pensado em todas as atitudes Revendo uma por uma Antes que o sol vá embora O tempo mude Sou meu próprio fardo Mas separei o necessário Do desnecessário Isso inclui Você é fato E não é fácil Abrir mão de uma história Construído Construído e de bloco em bloco Construí uma melhora ainda Isso é a vida Parei pra pensar E percebi que pensar demais Gastar tempo demais É bem melhor agir Com a gata do ano Na nave do ano Corritte do ano Pusquete do ano é meu Todo dia é meu Todo dia é meu Todo dia é meu